E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos dar algumas dicas importantes para vocês. Atenção às orientações. Estabeleça uma rotina de estudos e não deixe as atividades a pularem. Envie os arquivos de forma organizada. As fotos das atividades devem ser anexadas no mesmo local de onde foram baixadas. Quando todas as trilhas forem agendadas, sigam todas as etapas até o Saiba Mais. Nós, professores, estaremos disponíveis pelo WhatsApp, de acordo com o horário de nossas aulas, com atendimento de 8h ao meio-dia. Atenção! Foco nos estudos, hein? Em breve estaremos juntos. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí